Então, vamos falar com o Maurício, mercado de commodities no ar, Gleitson. Maurício, muito boa tarde. Fala, João. Boa tarde. Boa tarde a todos. Ouvimos o Gazola agora e você sempre fala isso, né? A sua frase preferida é um passo de cada vez. Nós temos que ter planejamento, né? Não adianta querer procurar os preços, se salvar agora com os preços nesse instante que eles estão em queda. Até porque, se você for procurar proteção, os preços nesse instante estão caros, né? As margens estão caras, né, professor? Exato, João. Agora, na verdade, na minha humilde opinião, a chance de alguém que queira soar como um salvador da pátria, né? Tem mais chance de virar âncora do que salvador da pátria. Então, tem muito cuidado. Tá. Nós temos, assim, vários exemplos. Já falamos ontem que você fez uma trava, você e os seus alunos. E quando a gente fala alunos do Maurício, ele tem um curso profissional ali. Para nós, ele fez um curso de introdução. Já formamos 14 turmas, professor? Foi, João. 14 turmas. Poxa vida. Já formamos 14 turmas, mais de 2.500 alunos? 2.200, 2.300. João, tem que confirmar agora. Muito bem. Fora isso, ele tem o curso profissional dele. E o interessante do curso profissional, que é longo, 5, 6 meses de estudo, de experiência, é que, em dado momento, ele faz ao vivo, no meio da tarde, as aulas no meio da tarde, com o mercado andando. Não adianta você falar de teorias, tem que ir para a prática. E aí, ele põe os alunos dele trabalhando junto, fazendo as operações. Mas, está tendo interferência de áudio aí, Bruno? Teve na minha aqui, mas eu estou te ouvindo, João. Pode falar. Perdi o seu áudio. Perdi o áudio do Willinello. Alô? Estou ouvindo. Ah, está bom. Desculpe. É que entrou aqui uma interferência aqui. Vamos lá. O que eu estava dizendo é o seguinte. Então, você pegou junto com os seus alunos e também com os seus clientes, soja 14,20. Aí, a soja desceu. Portanto, a sua soja continua 14,20. Dólar, parece que era 5,20 também, professor? Tem montagem de dólar até desde 5,50, João. Pois é. Aí, a sua soja, então, vale 14,20 nesse instante, se você for fechar o contrato. Você não fechou ainda, né, professor? Então, João, a gente vem montando as operações de defesa desde o ano passado e os preços estão perto de 13,60, 13,50, com dólar médio acima de 5,20, 5,30, provavelmente, né? Isso para não falar do prêmio que, quando a gente começou a montar, estava negativo em 1,30, 1,40 e algumas áreas agora estão próximas de zerar, né? 40, 50 centavos negativo. Então, é isso, João. Na soja, especificamente falando, no bushel da soja, né? Falei para o João na sexta-feira que a ideia era que entre sexta, ontem e hoje, a gente fosse fechar. Hoje é o primeiro dia, primeiro dia desde, deixa eu pegar aqui, João, desde o dia 15 de novembro que parece que a soja perdeu o fôlego. Então, o máximo que eu posso dizer é que para os próximos dias, provavelmente, das duas coisas, dois cenários possíveis, João, que podem acontecer os dois ao mesmo tempo. Primeiro, fechar a operação a favor da queda, uma parte, pelo menos metade, talvez 75%, e botar dinheiro no bolso, garantir esse dinheiro no bolso, porque é disso que se trata. Não se trata de chutar, se trata de garantir dinheiro no bolso. E como eu acho que à frente vem um movimento de alta na soja, também montar uma operação agora a favor da alta, para poder ganhar mais um pouco de gordura na alta, João. Então, você acredita, então, numa possibilidade de recuperação dos preços mais à frente, Bernardo? Acredito sim, João. Na verdade, assim, pessoalmente falando, tendo em vista o último movimento, ou seja, esse tamanho de queda, onde a soja perdeu os 13 dólares, que era a grande resistência, o grande suporte, desculpe, João. Nesse momento agora, se eu fosse muito, 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 por assim dizer, otimista, eu poderia dizer que a soja deve voltar para a faixa dos 13,50. Eu estou dizendo o que eu acho, porque independente do que eu acho, a minha operação vai a favor daquilo que eu espero que aconteça. Porque esse é o ponto, eu não prevejo nada, eu não tenho bola de cristal, eu crio um cenário, é isso que eu ensino as pessoas a fazer, eu crio um cenário e eu opero em cima dele, João. Então, é isso. Na minha opinião agora, essa queda da soja já é considerada uma queda, por assim dizer, de grande porte, né, João? No contrato maio, a gente veio de 14,20 para 12,44, são quase 1,75 de queda, é mais de 10%, dá 12, 13%, né? E agora, eu espero um movimento de alta de, quem sabe, mais ou menos uns 10% na alta. Não sei se vai acontecer, mas de novo, João, gosto de lembrar, independente do que eu acho, esse dinheiro agora, que vai dar uns 8, 9 reais por saca, já vai para o bolso, a gente já tinha uns 5 a 6 reais guardado das operações que foram feitas desde julho, e a maioria dos clientes tem uma poupança de dólares, por assim dizer, que nenhum deles agora está abaixo de 5,10 ou 5,20, João. Ou seja, no cômputo geral, o pessoal conseguiu travar, segurar, proteger, 20 reais por saca. 20 reais, João, muitos clientes vão conseguir preços, se tudo continuar como está agora, né, os preços nas praças, eles vão conseguir de 15 a 20 reais a mais por saca nessa safra. Independente de quem estiver. Muita gente se pergunta, mas isso a gente consegue fazer também, e você sempre defende a necessidade do produtor trabalhar sozinho, independente, trabalhando direto nas corretoras americanas, né, porque as corretoras americanas, você não entra direto na bolsa, você entra na corretora americana e ela opera em seu nome, você opera, você dá uma ordem para os robozinhos da corretora e eles trabalham, né, colocam a sua posição na bolsa de Chicago. Até aí, muito que bem. Mas aí tem um detalhe, né, professor? É preciso que o produtor que vá fazer isso abra uma conta num banco americano, é isso? Precisa abrir conta numa corretora americana, João, né, quem vai trabalhar nos Estados Unidos, isso você faz pelo celular. Geralmente, se não tiver nenhum percalço, e 95% das vezes não tem, você manda abrir de manhã, a tarde ela está aberta, você manda o dinheiro de manhã para lá, na hora do almoço já chegou nos Estados Unidos, e você está pronto para operar de forma legal, permitida pela Receita Federal, tanto é permitido que todas as grandes traders e grandes compradores fazem isso todo dia, né? Literalmente, a distância de um botão no celular, eu tenho muitos alunos e clientes que só operam pelo celular ou pelo tablet, porque não tem computador ou porque não entendem, porque, de novo, né, João, não precisa falar inglês, não precisa ter muito dinheiro, não precisa saber fazer isso há 40 anos, precisa ter vontade, João, vontade importa, né, porque quem quer acha motivo, quem não quer vai sempre achar desculpa, vai falar que é muito caro, né, até eu vi alguém comentando aqui, não, mas é, esse pessoal da Bolsa cobra muito caro, na minha opinião, caro é você ver sua soja cair 40 reais e não poder fazer nada. Isso que é caro. E, assim, essa é a pergunta que eu iria te fazer, porque tem a operação lá em Chicago, pode ser que, para muita gente, isso é muito complicado, mas tem a operação no Brasil, na B3, só que aí você precisa de intermediário e tem uma operação mais cara. Mas, mesmo assim, você tem as duas possibilidades de travar os seus melhores preços, não agora, né, agora é o contrário, agora tem que participar da possível alta. Mas vamos pegar um exemplo de pessoas simples, vou pegar aqui um exemplo de uma pessoa muito simples, o meu amigo Hélio Milani, aqui de Tietê, porque o pessoal aqui de Avaré, onde eu estava aqui, bom, enfim, já perdi, o pessoal de Avaré estava dizendo que estava perdendo soja e tal, vamos aqui pertinho de Piracicaba, aqui em Tietê, o Hélio Milani, ele produz ali, em Águas de São Pedro ali, e ele te ouviu, ele botou o sobrinho dele para fazer o seu curso, ele é mais esperto do que todos nós. E aí, veja primeiramente a soja do Hélio Milani, aqui de Tietê, eu recebi esse vídeo hoje de manhã, mostra aí. Bom dia, Jão, olha como está a coisa aqui. Daí, como foi de festa, beleza? Tudo bom? Então, rapaz, é que a água que senta a barba aqui, na fazenda nossa. Esquece a soja que o Samuel já está lá no meio dela, já está alorando um pouco. Carga bolsa, carga violenta. Contratada a 30 dólares e 50. Vamos ver. Só que o dólar não está fechado ainda. Está fechado só a soja. Está uma sojão, a soja é para 200 sacos, brincando. Tranquilo, olha. Choveu 25 milímetros ontem aqui. O pivô estava servando, né? O pivô está aí, olha. Mas, graças a Deus, hoje amanheceu gostoso. Valeu, um abraço a todo mundo aí. Aí, depois, ele mandou um áudio complementar. Eu quero mostrar o áudio complementar, porque é muito importante esse exemplo do Hélio. Hélio é violeiro, é caipira, gosta de música caipira, como eu. Delícia. Olha o áudio complementar que ele nos mandou depois. Ouçam aí. Ah, esqueci de dizer. Nós fizemos o curso do Billinelli aqui. Meu sobrinho entrou aí no grupo. Ele deu uma orientação para nós e deu certo. Catei uma corretora aí e meti um pau. Vamos ver. 30 dólares e meio por saco. Sabe, assim, acho que o vídeo do Hélio responde a muitas das indagações que estão colocando aí, né? Pessoas que ficam com rava que o mercado financeiro ganhe o dinheiro da soja. Mas se você planta soja para quê, né? Hein, Belinelo? Para que se planta soja? Não é para ganhar dinheiro? Então, está trabalhando com o quê? Com dinheiro, com dólar, caramba. Eu acho. Eu acho o exemplo dele, eu tenho centenas para contar hoje, né, João? De pessoas que estão nessa mesma situação, né? Como eu acho que, assim, as pessoas têm o direito de discordar. Elas têm o direito de achar o que elas quiserem achar, né? Mas o que eu pessoalmente acho que elas não deveriam achar que têm direito é de simplesmente discordar pelo simples hábito de discordar, né? Será que você não se informa? Você viu? 30 dólares e 50. Se ele pegar o dólar de agora, que nem é um bom dólar no final das contas, vai dar 150 reais por saca. Quantos de vocês que estão me assistindo agora aqui, que têm 150 reais por saca agora? Liga lá na Trading. Quero entregar 150. Quantos? Né? Responde aí para mim no chat. Por que eu estou dizendo isso? O que ele está fazendo, o que esses meus alunos, as pessoas que nos seguem estão fazendo, é simplesmente garantindo bons preços. E as pessoas vão dizer que eles são mentirosos e não sei o quê. De novo, gente, desculpa. Pode ser mentiroso. Vocês podem não acreditar e é um direito de vocês, né? O que eu posso garantir para vocês é que você tem duas escolhas. Você pode dizer que isso que a gente está falando, eu, João, Brandaliz e tantos outros, há três anos já, é tudo mentiroso, né? Um monte de gente que participa. Ou você tem a seguinte hipótese. E se por um acaso que o Brandaliz, o Maurício, o Belenelo, o João estão falando, não for mentira? Porque tem chance de não ser mentira, não é verdade? Pode ser que seja só algo, uai, se você acha que isso é viável, olha, quando você se coloca na dúvida de falar, olha, tem chance de eu estar errado, né? De eu estar falando esse monte de coisa, até porque não seria a primeira vez na vida que quem fala alguma coisa está enganado sobre aquilo. Porque no final das contas, João, nesse ano a gente está falando desse 30, 40 reais. No ano dos 200 reais, em algumas praças, chegou a 60 reais de perda, né? No ano que a soja estava 70 e foi para 140, estamos falando de 70. Então o que eu sei é que nos últimos quatro anos, em três anos, quem simplesmente ignorou essa informação, deixou pelo menos 100 reais por saca no acumulado, em três anos. Se você acha que isso é um engano, se você acha que isso eventualmente está tudo normal e que a culpa é dos chineses, a culpa é dos especuladores, a culpa é de não sei quem, a minha humilde sugestão, traga para você a hipótese em 24 de tentar pelo menos entender. Será que isso que eu falo, que o Brandalize, que o João, que a sua trading, que a sua cooperativa, que o chinês que compra da trading faz todo dia? Eles fazem isso todo dia, que 90% dos agricultores americanos fazem todo dia. Será que isso tem alguma chance de não ser mentira? Ou talvez de não ser uma mentira tão grande? Eu acho que isso pode trazer, no mínimo, uma grande surpresa para cada um de vocês. Bom, é assim, é só simplesmente os produtores recuarem no tempo, ver como é que eles gastaram o seu dinheiro, quanto custou, quanto vendeu, né? E ver os preços, bate aí no Google, aqui no nosso site, veja como é que comportaram os preços e comparem. Por que a gente faz isso? Porque a gente entende que quando a soja evolui, você ganha, quando a soja cai, você perde. E nós todos perdemos juntos, toda a sociedade brasileira. Por isso que nós estamos aqui nessa batida constante. Eu tenho mais de quase 40 anos de acompanhamento do mercado financeiro. Finalmente, a gente está chegando aonde a gente tem que chegar. Nós trabalhamos para garantir dinheiro. O dinheiro no seu bolso é a sua independência política. Pensem nisso. Maurício Bellinello, muito obrigado pela sua participação por hoje. Amanhã a gente volta na nossa batida aqui e nós não vamos desistir. Isso mesmo. Estou só deixando claro a brincadeira do Fabrício, que eu não ficar bravo com os seguidores do Jim Jones. Mas eu fico preocupado com eles, porque os seguidores do Jim Jones, lá para quem não sabe, foi um pastor que fez um suicídio coletivo, né? Depois, a ideia é que você não veja essas pessoas passando por isso. Porque, lembrando, eu estive na mesma posição há 20 anos atrás e não tive ninguém que pudesse olhar por mim na época. Quem sabe a gente consegue ajudar um ou outro, né, João? Pelo menos eu acho que a gente pode. Ótima tarde a todos. Vamos ajudar o Brasil. Maurício Bellinello, muito obrigado. Até amanhã. Vamos em frente. Se Deus quiser, João. Ótima tarde a todos. Ótima tarde a todos. Ótima tarde a todos. Ótima tarde a todos.